E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Hoje eu trago pra vocês o quarto episódio de Minecraft, a série galera, isso aí Estamos aqui pra mais um episódio dessa série épica galera, que eu tô gostando demais pra fazer E como eu tinha falado pra vocês, vou tentar postar essa série todos os dias aqui no canal Alguns dias eu vou acabar postando vídeos de outra série, mas eu tô tentando jogar bastante aqui Porque eu gostei pra caramba e pra também acompanhar todos os participantes Como o pessoal falou, a meta é chegar até 100 vídeos dessa série E pra isso a gente vai precisar de muito conteúdo e vamos fazer bastante coisa bacana pra vocês galera Bom, eu tinha parado aqui dentro deste planeta de Sandstone O pessoal me corrigiu falando que, na verdade, essas bolas gigantescas que estavam em cima da Terra, né? Que estavam no ar, não são luas como eu pensava, na verdade são planetas Por isso que a gravidade aqui é alterada e por isso que existem minérios Então são planetas a partir de agora, eu chamo isso aqui de planetas, beleza? A gente encontrou primeiramente aquele planeta de Clay Lá eu peguei alguns blocos de diamante E aqui a gente encontrou esse planeta de Sandstone que tem muito minério Lembrando que, aqui perto, tem um planeta do Nether, galera E no planeta do Nether deve ter coisa boa A gente vai dar uma olhada nisso depois Mas enfim, o pessoal me deu uma dica Que era pra eu fazer o seguinte Primeiramente tentar quebrar o núcleo desse planeta Pra desativar essa troca de gravidade E depois começar a minerar pra conseguir todos os minérios bons daqui Como eu tenho aquele desafio que, até o quinto episódio Eu não posso fazer nenhuma armadura que não seja de couro E nenhuma espada que não seja de ferro Então a gente vai pegar esses minérios e guardar Eu não vou utilizar eles por enquanto Mais pra frente, quando a gente for começar a combater monstros mais fortes Como, por exemplo, peguei aqui o Gravity Core Quando a gente for combater, por exemplo, monstros mais fortes do War Spawn Desses mods muito loucos Aí sim, eu vou começar a usar todos os meus diamantes e tal Então deixa eu pegar aqui todos os meus minérios Pra eu ter uma noção de quantos minérios eu tenho E vamos guardar algumas coisas ali dentro da nossa backpack Beleza, galera Agora a gravidade não tá loucona A gente pode começar a explorar esse planeta E pegar todos os minérios Beleza O pessoal falou também Pra quando eu achasse um minério que desse experiência Tipo Quartz ou Lapis Lazuli Eu pegar pra aumentar a minha vida Eu tô pensando por onde que eu vou começar Tem um bloco de ferro aqui Eu acho que eu vou subir e pegar esse bloco de ferro Beleza Aqui está E agora a gravidade está normal Beleza Olha o bloco de diamante que a gente já pode pegar aqui também, galera Da hora Cara, nunca foi tão fácil conseguir minérios assim, galera Olha isso Um bloco de diamante assim Dando sopa ali, tá ligado? Muito de boa Deixa eu ver se realmente essa parada da vida Funciona só com experiência Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Eu tenho nove Nove corações Não sei se Se eu só upar de nível Eu consigo Aumentar aí a vida Ou se tem que matar monstro Eu ainda não tenho certeza Mas enfim Vamos continuar pegando aqui os minérios Tem mais um minério Bloco de diamante ali Olha só, beleza Caraca, tem muito bloco de diamante, galera Isso que é bacana Eu tô pensando Eu vou poder fazer depois Umas trocas Com os outros participantes Digamos que alguém encontrou Algum item muito legal Que seja raro De algum mod bem bacana Eu posso oferecer pra ele Em troca, sei lá Alguns bloquinhos de diamante Quem sabe Vocês me falaram também Uma coisa que eu achei bem bacana Que nesse mod Que acrescenta os planetas Dá pra gente ir pro espaço, galera Eu achei que isso é muito bacana Não sei ao certo Como que a gente faz isso ainda Mas se realmente der pra ir pro espaço Vai ser muito fera, galera Vai ser demais Beleza Pega mais esse bloco aqui Eu tô até esquecendo Dos diamantes pequenininhos, né Vamos pegar ele também Que daí dá mais diamantes pra nós Beleza Bom Será que eu pego ferro Essas coisas? Eu não sei se eu devo pegar isso agora Eu vou focar mais Nos diamantes e nas esmeraldas Olha só A gente tem que ir pra lá Peraí que eu preciso pegar Umas sandstones aqui Vou aproveitar e pegar esse ferro aqui É, ferro vai ser bom Porque No começo Se a gente for fazer alguma coisa Eu não sei se tem alguma coisa relacionada à máquina Mas se tiver alguma coisa relacionada à máquina Vai precisar de ferro Então eu tenho certeza Se tem coisa relacionada à máquina Ou não Eu ainda não dei uma olhada Em todos os mods Mas eu acho que Principalmente o que O que tem aqui O que foi adicionado no modpack São mods de aventura, né Então eu sei que Existem novas dimensões Que eu quero explorar com vocês Existem monstros Muito fortes Que eu quero tentar matar com vocês E isso acho que vai ser O ponto principal da série Beleza Vamos pegar aqui Esta esmeralda Cara, esses planetas São muito bons, galera Eu não sei se mais alguém da série Já encontrou Esses planetas como eu Mas eles são muito bons Olha só Mais um bloco de diamante ali Eu acho que não precisa De minerar mais essa série Ninguém precisa minerar Se alguém precisar de minério É só procurar um planeta Que existem vários por aí Isso que é bacana Não é só um Que existe por aí Existem vários planetas Entrar no planeta E sair de lá Cheio de minério Beleza Tem mais um bloco de esmeralda aqui Eu acho que os minérios do teto Que eram interessantes Tipo blocos e tal Já acabaram Agora a gente tem que ir pro chão Beleza Tem mais um diamante ali Bom, vamos pro chão Vamos ver se tem alguma coisa boa Aqui no chão Ok Vamos descer Espero não cair Será que vai cair? Não vou cair não Não vou cair não, né Então vamos Bora Beleza Caraca, fiquei com meio coração Não, um coração e meio Isso que é lá Beleza, galera Vamos pegar ali então já Aquele diamante Talvez eu pegue umas glowstones também Pra não precisar ir no nether Quando eu precisar de glowstone Então vamos pegar toto Esse aqui vai ser um episódio mesmo Pra gente ficar rico, galera Não vou fazer muita coisa Me desculpem por não estar explorando muita coisa Porque a gente precisa fazer o seguinte, galera Aqui essa série É uma série que a gente vai avançando aos poucos Então não tem como a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo Tipo assim Não tem como a gente pegar E no começo da série já Ficar full diamante Já sair por aí Olha que cagada Um bloco aqui Beleza Então nessa série vocês vão ver Que a gente vai avançando aos poucos Pra render bastante episódios Pra ser bem bacana Pra poder Enfim Participar de episódios Dos outros participantes também E ficar uma série bem bacana Fazendo aí Com vocês, galera Então tá Mais um bloco de diamante aqui Tem mais um diamante ali em cima Que eu vou pegar Caraca Esse planeta, galera Qual será que é o nome desse planeta? Será que é Júpiter? Ó Deixa eu pensar O planeta de argila Que planeta será que é feito de argila? Será que existe algum planeta de argila? Eu não sei Nós vamos chamar o primeiro planeta lá de... Sei lá Vamos chamar ele de Urano Nada a ver E esse aqui foi o Júpiter E o próximo planeta que a gente vai... Que é o planeta do Nether É logicamente Marte Porque é o planeta vermelho Então vamos lá, galera Pegar aqui mais blocos Eu quero blocos Me dê blocos Aqui em cima eu tô vendo um bloco de ferro Esse bloco de ferro eu vou pegar Ele... Ó, tem um diamante ali em cima Vamos pegar ele também Vem cá, bloquinho Beleza Quando eu terminar de minerar aqui Eu vou contar com vocês Pra saber quantos minerais a gente conseguiu Só em um planeta, galera Beleza Mais um diamante Nossa, galera A gente tá feito Eu vou contar... Olha a nuvem passando aqui Que louco Vou contar pra vocês Que acho que a gente já tem fácil Um pack de diamante Por aí Não fiz as contas Mas eu acho que a gente já tem De boa Tem mais diamante ali Tranquilo A experiência Subiu bastante Eu achei que quando eu cheguei aqui Eu tava level 5 Agora eu tô level 9 Mas eu não ganhei vida Eu acho que realmente Pra você conseguir vida Aqui nesse game Você tem que matar monstros Ou animais E a vida vai subir De acordo com a experiência Que eles droparem Boa, não Na verdade Eu acabei de ganhar vida Olha só A sua vida foi aumentada em 1 E agora Está cheia novamente Então, na verdade Que bacana, galera Até mesmo minerar Aumenta a vida Eu estava errado Eu acho que Não é um level Aumenta uma vida Demora um pouco mais Mas o sistema É mais ou menos parecido E a vida vai aumentando De acordo com os levels Que a gente consegue Tem mais um diamante ali Deixa eu pegar ele Esse ouro Será que tem uma coisa boa Pra fazer com ouro? Vamos dar uma olhada Gold Tem algumas armas Muito loucas E chestes Mas eu acho que Uma bala Por que teria uma bala? Acho que não tem nada demais Não Vamos continuar pegando aqui Cadê o diamante? Estava ali em cima Beleza Eu sei que Com a esmeralda Dá pra fazer várias coisas bacanas Inclusive eu acho que tem Uma nova dimensão de esmeralda Se eu não me engano Vamos procurar aqui Emerald Realmente Dá pra fazer o full de esmeralda E dá pra fazer Acho que com Essa Emerald obsidian Um portal Tipo o portal Pro nether Mas pra dimensão De esmeralda E devem ter mais dimensões Aqui Eu tenho certeza Que tem mais E vai ser muito louco Bom, essa nuvem Tá me atrapalhando Eu preciso encontrar O resto dos diamantes Eu tenho Uma esmeralda lá em cima Que eu vou deixar ela lá Ela tá ali Eu não vou subir lá Pra pegar uma esmeraldinha não E aqui Atrás das nuvens Eu vi que tinha um diamante O problema é Ah, aqui tem mais uma esmeralda também Beleza Ó, tem outra esmeralda aqui Tranquilo Boa, galera Nossa, a gente vai ficar muito rico Sério mesmo Tranquilo Eu tava pensando Agora A gente vai conversar A respeito um pouquinho Da minha casa Galera Eu vi os comentários De vocês Nos comentários aí Do último episódio Do penúltimo também E... Do penúltimo Do último Exatamente E vocês me deram Umas ideias bem bacanas Pra eu poder criar Minha casa Que eu falei pra vocês Eu quero criar uma casa Que seja diferente Eu quero criar uma casa Por exemplo Que tenha A gravidade alterada Eu quero criar uma casa Que tenha alguns mistérios Que nem todo mundo Consiga entrar na casa Pra ser Uma parada bem bacana Bem legal Bem interessante E vocês me deram Algumas ideias Bem legais Vocês falaram que Minha casa poderia Por exemplo Ser um planeta Olha só que louco É uma ideia boa, galera Ou minha casa Poderia, sei lá Ser um centro Tipo da NASA Tá ligado Colocar lá Esses itens De gravidade alterada Fazer algumas salas Muito loucas Com alguns desafios Digamos que Eu criei uma sala Cheia de desafios E aí Pra um participante Conseguir entrar lá Ele tem que cumprir Todos os desafios Seria bem bacana, galera De verdade mesmo Eu acho que Essa é uma ideia bem legal Digam aí O que vocês acham Desta ideia Eu tô pegando aqui Mais alguns minérios Que eu acho interessante Também pra upar Um pouco aí O meu level De experiência Pra conseguir mais vida Mas eu acho que A gente já terminou Com esse planeta aqui, galera Pegamos todos os diamantes Que eu consegui ver Às vezes fica um diamante Outro escondido Tipo assim Embaixo do bloco Tá ligado Mas tudo bem Pegamos vários diamantes Ali Eu tô vendo só mais um esmeraldo Que eu não vou pegar não Vamos pegar aqui esse ouro E vamos vazar daqui Porque a minha picareta Está acabando, galera Beleza Vamos pegar aqui Esses blocos sandstone E vamos ali pra cima Vazar daqui E vamos contar Quanto que a gente conseguiu Só minerando esse planeta Galera Foi muito bom Acho que foi a melhor mineração Que eu já fiz Na minha vida Sei lá Em 10 minutos A gente minerou mais do que a gente Ai, caraca Não morre Não morre Uia, mano Em 10 minutos A gente minerou mais do que a gente mineraria Sei lá Em 10 horas, galera Sério mesmo Foi muito bom isso aqui Eu quase morri Faz parte Beleza Vamos pular aqui Tranquilo Bom, galera Vamos contar então Com as minerações que a gente conseguiu Aqui nesta mineração Começando pelos diamantes Caraca, galera Um pack E mais 22 diamantes Agora de ferro 36 ferros Beleza Esmeralda Temos aqui 34 esmeraldas Peguei um pack De lápis lazuli Um pouquinho de carvan Um pouquinho de headstone Mais um pouquinho de ferro E um pouquinho de ouro Caraca, galera Ainda dava pra pegar Mais algumas coisas Mas eu acho que eu não vou pegar não Se a gente precisar É só voltar aqui nesse planeta E tem mais um diamante ali Caraca, eu esqueci de pegar aquele diamante Vamos pegar, galera Não acredito que eu deixei Um diamante pra trás Isso não é permitido Tem que pegar todos os diamantes daqui Beleza Vamos pra cá Será que eu vou ter que pular Pra pegar esse bagulho? Vou pular ali Vamos lá Nossa, deu ruim Deu ruim Deu ruim Sobe de volta Sobe de volta Cadê o diamante? Ele não tava ali em cima? Eu acho Ah, eu peguei Eu já peguei Beleza Bom, galera Então é isso Vamos subir ali Pro topo do planeta Pro core Pro núcleo dele E vamos ser felizes agora Com os nossos minérios Beleza, galera Eu vou sair aqui do planeta Pra dar uma olhada Em como que tá lá fora Pra isso eu vou precisar De um pouquinho mais de bloco Deixa eu pegar aqui Uma cento de stones E vamos sair desse planeta Eu acho que tá de dia Ah, já dá pra sair por aqui Bacana Não tinha pensado nisso Tranquilo Aí a gente chega aqui No topo do planetinha E dá uma olhada No nosso mapa, galera O bom de você chegar Nesses planetas aqui também É que você pode dar uma olhada Geral no mapa, né? Tem uma visão bem ampla De tudo que tá acontecendo Lá embaixo Olha só Tem uma casa Que eu acho que eu já passei Tem o portal do Nether Que a gente tinha encontrado Tem ali aquela torre Tem um Ender Golem Que talvez eu tente matar Mais pra frente Depois que acabar O quinto episódio Ali tem uma Jungle bem gigante E eu acho que tem Um planeta do Nether Pra aquele lado ali Só que não tá dando Pra ver no mapa E eu acho que não vai dar Pra ver aqui Na nossa visão Mas se eu não me engano Tem um planeta do Nether Pra aquele lado lá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio De Minecraft A série Se você gostou Não esquece De dar um gostei No vídeo Que assim você ajuda bastante E comenta O que você quer que eu faça No próximo episódio Você quer que eu vou Pro planeta do Nether Planeta vermelho Marte Então deixa aí nos comentários Galera É isso aí Muito obrigado A todos que assistiram até aqui E falou